Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Festival de Páscoa. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como que a gente pode entender o nosso checklist legenda perfeita, que é esse aqui que eu compartilhei com vocês aqui no grupo. Eu vou explicar cada um desses termos para te ajudar a entender e fazer as legendas perfeitas para os teus posts. Legendas que transformam seguidores, pessoas que estão vendo post em compradores, em clientes. Mas antes de eu te explicar rapidinho, deixa eu só relembrar como é que vai funcionar o nosso festival. O nosso festival conta com todos os dias de conteúdo no grupo do WhatsApp. Então eu estou compartilhando conteúdos diários com vocês no WhatsApp. E vai tudo chegar no dia 5. Tudo leva para o dia 5, que é o nosso evento ao vivo, no qual eu vou compartilhar ali o especial, o secreto, o segredo das minhas produções, das fotos dos Reels que viralizam, dos Reels que vendem, que dão água na boca. E as estratégias secretas para vocês venderem através do Instagram. Então no dia 5 eu vou ensinar, vocês têm que estar ao vivo comigo no dia 5, às 19 horas, porque lá vai ter o melhor do melhor do melhor do conteúdo. Eu estou preparando, estou deixando tudo especial para lá, porque eu quero que vocês estejam ao vivo comigo. Mas estou trazendo conteúdo diário aqui no grupo, todos os dias, para vocês aprenderem e já irem aplicando nos conteúdos, nos posts, nas fotos, nos Reels de vocês. E no dia 5 também teremos a abertura da turma do curso de Páscoa Beleza do Prato. E quem estiver ao vivo, apenas quem estiver ao vivo, vai ter acesso à melhor oferta que eu já fiz em toda a história do Beleza do Prato. Eu vou fazer uma oferta tão irresistível e tão incrível que eu nem sei, eu acho que eu perdi a noção fazendo isso, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu quero que essa turma seja incrível, vai ser a primeira turma do curso de Páscoa e eu quero que vocês estejam comigo, tá bem? Então, no dia 5 a gente tem um encontro marcado ao vivo no Instagram, às 19 horas, e eu conto contigo ao vivo. Então vamos para o nosso checklist para parar de perder tempo. Basicamente, no checklist a gente tem várias coisas que a gente vai aplicar, tudo isso a gente vai aplicar na mesma legenda, prestem atenção nisso. Então, primeira coisa, gatilho de interesse. O que é isso? A gente vai aplicar um gatilho, tá? Eu vou explicar os melhores gatilhos. Eu tenho uma aula no curso de Páscoa explicando todos os melhores gatilhos para vocês utilizarem, mas a gente tem, por exemplo, gatilhos de reciprocidade, gatilhos de persuasão, gatilhos de gratidão. A gente tem uma série de gatilhos para colocar nas nossas legendas e a gente tem que colocar pelo menos um quando a gente for fazer a nossa legenda, tá? Então, selecionar um desses gatilhos, eu vou compartilhar com vocês alguns deles para deixar mais fácil. E aí, vamos colocar um desses gatilhos na legenda, tá? Gatilho de escassez, por exemplo, falar que são poucas unidades, porque normalmente na Páscoa a gente não faz, por exemplo, quantidades limitadas de ovos. A gente faz quantidades porque a gente tem que fazer encomenda, tem que preparar, às vezes não tem tanta unidade para fazer. Então, usar esse gatilho da escassez, por exemplo, falar para a pessoa que são poucas unidades, que quem se adiantar, quem pede antes, vai conseguir garantir o seu, isso traz mais urgência para a pessoa comprar de vocês. Depois, falar sobre o assunto do post. Então, se é, por exemplo, um ovo de Páscoa, falar a característica, falar os benefícios, falar sobre, de fato, o que a gente está postando, o assunto. Depois, identidade. O que é identidade? Nada mais é do que colocar um pouco de vocês nessa legenda, não ficar aquela legenda padrão, genérica, que a gente sabe que é quase um Ctrl-C, Ctrl-V, que tem muitas pessoas compartilhando por aí modelos de legendas, que acaba que fica tudo uma cópia e é tudo uma coisa só. Vocês já devem ter visto em alguns posts por aí. Então, quando eu falo identidade, é colocar coisas que são de vocês. Então, por exemplo, eu sempre gosto de colocar, falar que eu gosto de ver as pessoas comentando nos meus posts, porque eu sempre leio todos os comentários. Então, eu falo, comenta porque eu vou ler todo o teu comentário. É uma coisa minha, é uma coisa da minha identidade. Então, vocês apliquem a identidade de vocês, seja através de, por exemplo, muita gente gosta de colocar, por exemplo, alguma passagem da Bíblia. Estou trazendo só exemplos aqui. Muitas pessoas gostam de fazer alguma piadinha, alguma gracinha, alguma coisa nesse sentido. Colocar alguma frase sua do seu negócio. Então, aplica a tua identidade na legenda. Depois disso, o reforço de marca, que é, por exemplo, algum slogan, alguma frase que vocês sempre utilizam. Ele meio que se une com a identidade. O reforço de marca e a identidade, eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. É trazer alguma coisa relacionada à tua marca, ao teu negócio. CTA, que é o que muita gente teve dúvida. CTA é uma chamada para ação. Ou seja, se tu quer, por exemplo, que a pessoa comente no teu post, tu coloca, pô, e aí, gostou? Deixa um comentário. Ou se tu quer que a pessoa compre, por exemplo, tu quer facilitar a compra da pessoa. E tu fala para ela, se interessou por esse ovo de Páscoa, clica no link da bio que tu pode encomendar o teu. Ou, por exemplo, quer saber de que é esse ovo de Páscoa? Deixa nos comentários, tu estimula a pessoa a tomar ação. Então, fala para ela, clicar na bio, comentar, curtir, compartilhar com um amigo. Só que eu deixo um recado importante para vocês. Não façam mais de duas CTAs por postagem. Ou seja, se tu vai falar para a pessoa compartilhar com um amigo e curtir o post, beleza. Mas não fala para ela, por exemplo, compartilhar com um amigo, comentar, salvar. Não fala para ela muita coisa. Fala para ela dois. Eu recomendo um ou dois. No máximo dois. Mas um é sempre muito bom. E depois, as hashtags. Então, fez toda a legenda, estruturou com tudo isso aqui do checklist da legenda. Depois, lá no final, tu vai colocar as hashtags relacionadas com o teu nicho. Então, por exemplo, pode utilizar hashtags relacionadas ao local que tu mora. Por exemplo, a cidade. Se eu fosse aqui em Porto Alegre, por exemplo, hashtag Porto Alegre, hashtag Porto Alegre RS, hashtag Rio Grande do Sul. Aí, vocês podem utilizar, por exemplo, ovo de Páscoa, hashtag ovo de Páscoa, hashtag Páscoa 2023. Hashtag Beleza do Prato, hashtag Festival de Páscoa. Utilizem as nossas hashtags. Mas colocar coisas relacionadas ao tema que as pessoas podem encontrar vocês através das hashtags, tá bem? E aumenta o alcance do post de vocês. Então, basicamente, esse é o checklist da legenda perfeita. Agora que vocês entenderam como é que funciona. apliquem aí nos posts de vocês e eu te vejo lá no dia 5 do 3, às 19 horas, ao vivo comigo. Vamos embora, anota na agenda e bora, que tem muito conteúdo ainda para vir.